Mostra, Maquinhos, parece um programa de auditório, gente, olha a plateia! Esse lugar é fantástico, Zepa é o máximo, e essa loja aqui também é muito simpática, chama Masf. Masf Confecções. Calças de moletom adulto, sabe quanto? Oito reais, é coisa de fabricante louco, não é possível, é barato, gente. Conjuntos de lingerie, calcinha e sutiã, ó, quatro reais e oitenta centavos, tem um monte aqui pra você escolher, tá? A florzinha de tudo quanto é cor e a sua mãe vai gostar. Masf, Lycra e Renda, esse preço é loucura. Vamos pra próxima que tem mais coisa boa, vamos?